É meus amigos, nos últimos dias, nós da central temos falado bastante de Free Fire com vocês, e não com bons motivos, não com bons temas. No caso, foram temas de que Free Fire estaria copiando na cara dura League of Legends. A gente já trouxe dois vídeos separados, em duas ocasiões já, Free Fire foi lá e copiou na cara dura videoclipes, cenas, ideias, tudo de League of Legends. Seja com a nova Trap Squad, que é uma cópia do KDA e do True Damage, ou seja também naquele outro vídeo do Free Fire com uma skin de luta, de hockey, que eles foram lá e copiaram o novo clipe do Awaken, do League of Legends. Nessas duas ocasiões a gente fez as comparações visuais com vocês, fica bem provado que é uma clara cópia descarada do League of Legends, mas olha, a gente pensou que parava por ali. Mas depois que a gente postou esses vídeos, vocês começaram a nos enviar muitos, muitos links, imagens e outras ocasiões em que Free Fire não só copiou o League of Legends, mas como também outros, diversos outros jogos na cara dura. E é exatamente isso que a gente vai falar pra vocês, porque na boa, isso daqui já tá passando dos limites. Galera, quem falou que vocês é online da Central, e agora eu acho que vamos mostrar pra vocês como que, na boa, a Garena tá passando dos limites, velho. A Garena tá copiando todo mundo, velho. A gente pensava que era só aqueles dois clipes do LoL, mas não. Tem muito mais cópia, muito mais mesmo. Ah, o Free Fire é o latino do mundo dos games agora, né? Vai ganhar esse apelido. E outra, errar uma vez, copiar uma vez, até vai, né? Pô, pegou ali, não sabia, né? Não sei. Quem nunca colou a prova do amiguinho, não é mesmo? Exato. Aí a segunda vez, já começa a ficar um pouco suspeito, porque você tá repetindo ali a cópia, né? Só que aí a terceira, a terceira já extrapolou. Aí é pra pedir música do Fantástico, né? Porque, mano, pela terceira vez, agora a gente vai fazer um vídeo falando pra vocês sobre as cópias, e claro, as cópias que vocês mandaram pra gente ver. Exato. Vocês mandam links pra gente, a gente checa. Cara, vocês mandaram tantas cópias, mas tantos links de tantas vezes que o Free Fire copiou, velho, que não dá. Deu pra fazer um vídeo separado só das várias vezes que eles já fizeram isso. Então, vamos conhecer essas novas cópias do Free Fire. Quer dizer, novas cópias não, né? Cópias que já estão aí há algum tempinho, mas que ninguém tinha falado, e você vai entender como é que os caras não têm vergonha na cara quando o assunto é trabalho. Antes de mais nada, eu só convido você que tá assistindo o vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E galera, pra começar aqui o vídeo, já vamos, né, ir de praxe, já vamos de costume falar o quê? De League of Legends, né? Porque, novamente, a gente pensava que era só aquelas duas ocasiões, só aqueles dois trailers que eles tinham copiado o LoL. Inocente. Teve mais um trailer que foi copiado de League of Legends. A galera da Garena não tem vergonha na cara, velho. Eu realmente fui impressionado. Galera, o que aconteceu aqui em fevereiro de 2015, cinco anos atrás, ó galera, cinco anos atrás, League of Legends decidiu lançar a skin DJ Sona, com um novo trailer chamado Ultimate Concert. Nesse trailer a gente pode ver a personagem do LoL Sona, ela que seria uma musicista muda, ela não fala, ela apenas toca um instrumento musical que parece ser uma harpa, e ela flutua, então ela anda flutuando enquanto ela toca essa harpa na sua frente. E aí eles adaptaram essa personagem como se ela fosse uma DJ, então a harpa dela vira uma mesa de som, né, o visual dela fica completamente moderno, e ao invés de tocar notas de uma harpa, agora ela tá tocando música eletrônica. Então, vamos ver o trailer que foi lançado lá em 2015, pra você entender mais o que a gente tá falando. Tchau. 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 E aí como vocês podem ver, a gente tem um cenário bem simples, na verdade, que seria um show, né, a gente teria uma apresentação de um show, a gente tem o público ao redor da DJ Sona segurando os celulares, não é mesmo? Eles estão gravando ela, ela está no centro de todo esse cenário, cenário muito escuro, temos iluminações por LED, temos luzes piscando ao redor dela, ela utilizando a mesa de som, seu cabelo ao ar, né, ela dançando, e temos também telões, né, da DJ Sona na parte de cima desse estádio, desse local da apresentação, também com outras, outros andares de espectadores, né, espalhados ao seu redor. Então, assim, é uma coisa bem simples, né, bem de boas, e muito bonito, por sinal, tá? Vale lembrar que essa skin que foi lançada, uma skin ultimate, uma skin suprema lá do LOL, que ela muda animações, muda cores, tem várias maneiras de jogar, mano, é muito legal, muito foda. Mas não vamos mais focar na DJ Sona. Isso, aconteceu cinco anos atrás. Agora, galera, bora dar uma olhada, bora dar uma olhada na skin DJ Ritmo Perfeito. Essa skin que foi lançada pelo Free Fire Brasil em 7 de agosto de 2019, mano, foram pouquíssimos meses atrás. A Garena foi lá e lançou esse trailer dessa skin pro Free Fire, e, na boa, vamos ver se vocês vão perceber alguma semelhança. É difícil, presta atenção. Com o League of Legends. Olha só. Ai, que horror. Meus amigos, meus amigos, pode mudar, pode mudar o nome do jogo, não é Free Fire, é Xerox Simulator. Meu Deus do céu, isso daqui não é uma latinagem, White, eles não são latinos, eles são uma máquina de Xerox literal. Que porra é essa? É idêntico, olha os LEDs em volta. Vamos analisar quadro por quadro. Olha só, a gente começa com a nossa DJ, né, parada no centro de um cenário escuro, com centenas de pessoas ao seu redor, todas elas segurando o celular. Vale também citar que todo mundo com o celular ali é idêntico, você pode ver, ó, é a mesma mão. Sim, é a mesma imagem. É a mesma mão com o mesmo celular, tá, ao redor dela, ou seja, uma porcalhada super mal feita ainda por cima. Mas, é a mesma coisa, é ela no centro, com uma base com LED e hologramas, né, um monte de luzes piscando. Temos mais, é, mais níveis de públicos, né, ao redor nos níveis superiores. Temos iluminação e lá em cima a gente pode ver que tem os telões, olha só, tem telões com a cara da DJ Ritmo Perfeito aparecendo sua reação em tempo real. Engraçado, né, mano, porque se a gente olha aqui pro trailer da DJ Sona, é a mesma coisa, velho. É a mesma coisa, inclusive o ângulo de câmera, olha só, é o mesmo ângulo de câmera. Ela no centro, tocando música, cantando, é, cantando não, né, mas ela dançando enquanto toca música, com o público tirando fotos com o celular ao seu redor, as luzes no mesmo lugar, o povo no mesmo lugar e dois telões, eu não aguento, dois telões nos mesmos locais idênticos mostrando a cara dela. Eles estão na mesma posição, os hologramas são o mesmo formato, a plataforma que ela tá em cima é o mesmo formato e vale citar também que ela, a DJ do Free Fire, ela vai ter uma mesa de som flutuante também. Só que se você perceber no trailer, a gente rodou o trailer inteiro pra vocês, na gameplay, ela não tem essa mesa flutuante. Então é uma coisa que você não tem dentro do jogo, no jogo só mostra ela atirando, ela correndo, não mostrou que ela tem, por exemplo, sei lá, podia ser uma animação dentro do jogo onde fosse um emote. No Overwatch a gente até tem o Lúcio com um emote que ele, é, aparece essa mesa de som dele e tal, e aqui não tem isso. Eles só botaram lá no clipe, parece que foi proposital apenas para deixar igual ao do League of Legends, sabe, que foi quatro anos atrás. Então assim, o que eu posso dizer sobre isso? Tem algumas diferenças? Mano, muito pouco. No do LoL você vê poucas luzes nos outros níveis, mas cara, o resto é tudo igual, velho. Pelo amor de Deus, isso aqui é uma cópia pura, com certeza eles falaram assim, ó, pô, vocês lembram que teve a DJ Sona lá? Vamos fazer uma igual? Vamos? Já faz tanto tempo, ninguém vai lembrar. O que me quebra é essa por essa mesa de som, porque assim, no League of Legends a DJ Sona ter essa mesa flutuante faz sentido, porque no jogo ela flutua. Ela utiliza a música pra se locomover, pra curar as pessoas, então ela sempre está andando com um instrumento na frente dela, tocando um instrumento. Não é o instrumento que é a arma dela? Então, ela utiliza esse instrumento como a arma dela, pra curar, pra causar dano, pra se locomover, entendeu? Que não tem nada a ver com o Free Fire. Exato, e o que acontece? Transformar o instrumento numa mesa de som flutuante faz sentido. Agora, qual o sentido de ter uma mesa flutuante que toca som no Free Fire? Não tem, por quê? Porque não existe. Eles literalmente copiaram até esse aspecto do League of Legends. Então assim, é uma cópia descarada do LoL, vocês tem um de brincadeira. E assim, até o design do personagem, a gente vê aqui um close-up. Vamos comparar o visual da DJ Sona com a DJ Ritmo Perfeito. Olha só, a DJ Sona tem o quê? Tem um capacete com um visor eletrônico na frente, rodando ondas de som. Temos duas antenas, uma na esquerda e uma na direita. Temos os headphones dos lados e temos um cabelão longo azul. Olha o ritmo perfeito. Também, um capacetão com na frente um visor, só faltou, né, as linhas de som ali saindo os outros. A gente tem duas antenas, na esquerda e na direita. Tem o headphone e ela tem um cabelão azul, velho. Você tá de brincadeira, mano. Vocês estão de brincadeira? Mano, a Garena não tem vergonha na cara, velho. A Garena copia assim, nossa. Meu Deus, latina o total, velho. E é uma cópia mal feita. O que eu não aguento é que a gente continue aqui, ó, no final. Do nada, corta o clipe e aí vai pra uma imagem PNG dela, tá ligado? Ela com o fundo de vídeo escrito, aí, DJ. E aí, do nada, tipo, a imagem dela parada, solta o som. Mano, que trailer mal feito, velho. Que trailer ruim. Que trailer ruim. Acho que se tivesse acabado só naquela animação dela ali de 10 segundos, tava ótimo. Mas não, eles tiveram... Nossa, mano, que coisa feia, velho. Então, assim... Sabe, acho que o pior é você copiar. E copiar mal. E fazer uma coisa merda. É, geralmente a gente fala, né? Se você quer copiar uma ideia, se você quer copiar alguma coisa, você tem que fazer igual ou melhor. Se você for copiar pra fazer pior, porra, nem faz, né, velho. É tipo Battle Royales, né? Começaram com essa questão de... Não foi nem no Battle Royale que começou isso, né? Porque tem outros jogos que já fazem isso há mais tempo. Mas o Battle Pass, né? E aí as empresas começaram a copiar o Battle Pass. E vários jogos, se você for ver, faz o mesmo sistema. Você compra, no final da season você tem dinheiro pra comprar outro. Vai até nível 100. Tem skins. E tipo... Mano, beleza. Vocês copiaram. Beleza. Funciona. É uma coisa legal de ter no jogo. Só que... Se você for fazer pior, não faz. Pelo menos a galera faz igual ou melhor, né? É essa a questão. E não para só aí, não. A galera começou a mandar mais links, mais coisas. E a gente ficou impressionado, velho. Pra começar, olha só. Copiaram Overwatch na cara dura diversas vezes. Eles adicionaram aqui no Free Fire asas mecânicas, né? O sistema de colocar asas no seu personagem. E aí você olha pra essa imagem de asas mecânicas do Free Fire. E eu pergunto pra você. Te lembra, assim, um pouquinho as asas da Mercy White? Só um pouquinho? Só um pouquinho os ângulos, assim, né? A cor. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Não muito, só um pouquinho. Meu Deus do céu. Tô sendo irônico, tá? É literalmente a asa da Mercy, velho. Perfeitamente uma cópia idêntica da asa da Mercy, velho. Os caras não têm vergonha, velho. Sério. Os caras não têm vergonha. Ó, outro caso. Ainda falando de asa. Esse daqui eles estão falando que parecem as asas da Pharah. Também personagens do Overwatch. Muito, velho. Olha esses desenhos egípcios. Qual que é o sentido disso? Qual que é o sentido disso? Azul. Azul claro. Aí tem um douradão. Mano, as mesmas cores da Pharah. Então assim, dá pra ver que até nisso eles estão copiando o Overwatch. E aí o caso supremo pra mim é o caso dessa skin de personagem. Mano, é a sombra do Overwatch. Olha essa skin. É literalmente a sombra. A pose dela, o estilo dela, as roupas dela. O logo do Hacker. Ela tem um logo de Hacker. Ela é Hacker. Que nem a sombra. Mano, os caras copiaram até a porra da pose, White. Vocês não têm vergonha, Free Fire? Vocês não têm vergonha, Garena? É. Aí pegou pesado, né? Se você fizesse ela virada pro outro lado, talvez me enganasse. Mas assim, não dá. Mano, até a pose, velho, é propósito. Mano, eu juro por Deus. Eu acho que a galera da Garena deve se juntar lá e virar e falar. Porra, o que que tá em alta hoje? Quem que a gente vai copiar hoje? Vamos fazer uma cópia deles. Só que vai ser tipo idêntico. Só que a gente vai mudar uma cor ou outra. E botar um nome pra gente não ter que pagar royalties. Pra gente fugir dos direitos autorais. Bora, bora. E dá nisso, entendeu? Porque os caras vão lá e fazem uma versão cagada de personagens famosos. Olha o outro aqui que eles mandaram. Essa daqui é uma skin que já tá no Free Fire faz tempo. E eles lançaram um visual diferente pra ela. Mano, vai me dizer que essa porra não é a Tóquio do La Casa de Papel. É a mesma coisa. Só mudou a cor. É que no Free Fire tá com a roupa amarela. Mas, porra, White, o cabelo, o olhar, até aquela porrinha que ela usa no pescoço. É idêntico, velho. Mano, é idêntico. É, realmente, realmente. Eu acho que eles pegam sim o que tá em alta. Eles pegam o que tá em alta, com certeza. E outra. O Fortnite faz isso muito bem. Só que a diferença é que o Fortnite, ele faz licenciando, né? Exato! Tipo, tem os Vingadores. Teve agora Star Wars. Mas eles pagam a licença. Fazem parcerias. E o Free Fire, não. Eles pegam e deixam parecido. Mas eles deixam diferente o suficiente pra você não dizer que é daquela empresa, tá ligado? É tipo isso. Só pra você não levar o processo literal, né? É tipo o John Wick lá do final da temporada do Fortnite, que era o John Wick, mas não era o John Wick. É tipo isso. Fortnite já fez isso também. Era pra ser uma referência, né? Era pra ser uma menção honrosa. Mas, porra, mano, o que acontece aqui no Free Fire não é uma menção honrosa, não é um easter egg, não é um referência meme. É uma cópia literal, velho. Os caras efetivamente querem ganhar dinheiro em cima do trabalho dos outros, assim. Porra, Free Fire é uma cópia em tudo. Ele é uma cópia de PUBG na gameplay. Ele é uma cópia de The Sims nos gráficos. Ele é uma cópia das skins do Overwatch e do LoL. Ele é uma cópia do LoL nos trailers. Porra, mano, não tem uma originalidade nessa porra desse jogo? Eu tô ficando pasmo. Tudo que a gente recebe de Free Fire aqui é cópia. Então, assim, pelo amor de Deus, Garena. Pelo amor de Deus, cria vergonha nessa cara. Começa a fazer um trabalho, né? Original, decente, único. Porra, vocês têm muito dinheiro, velho. Vocês são o maior game da atualidade no Brasil. Não é possível que vocês não tenham um botão aí pra poder criar uma coisa original nova. Então, na boa, decepcionante, velho. Todo dia tem uma cópia de Free Fire. Tá virando David Jones aqui. Sete ou mais plágios todos os dias. Xerox do caralho. Então, pelo amor de Deus, galera. Se você é jogador de Free Fire, pelo amor de Deus, você não tem também como defender isso, né? Então, faça sua parte. Vá nas comunidades de Free Fire. Espalha essas notícias. E tentem cobrar da Garena pra ela criar vergonha nessa porra dessa cara. Que desse jeito não dá, velho. É muito indículo. Sério, muito indículo. De qualquer maneira, agora que vocês estão sem esses outros plágios do Free Fire, eu pergunto pra vocês. O que vocês acham dessas cópias? É uma cópia sim ou claro? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre o fogaréu gratuito, beleza? Não esqueça também de se inscrever aqui na Central pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de pasto. Até mais. Transcrição e Legendas por Querida Cpl. Obrigado.